Quando Kaique entrou na faculdade, ficou um pouco perdido. Sem amigos, ele pensou. Por que não criar uma atlética que possa integrar todos os alunos? Eu tinha acabado de entrar na faculdade, bicho ainda, não conhecia ninguém. E eu percebi que faltava uma interatividade da faculdade, da atlética que já existia, com os alunos que acabaram de chegar. Eu tive a iniciativa de juntar o pessoal, aí tiveram várias pessoas que me ajudaram. A gente juntou a galera de jornalismo, a galera de publicidade. E a gente fundou a Atlética de Comunicação. Em 2018, a Atlética do curso de Comunicação da UNARP completou dois anos e já apoiou e também promoveu vários eventos na universidade. É uma relação de parceria, de apoio. É uma relação que os cursos de jornalismo e publicidade apoiam as iniciativas que a Atlética desenvolve, as ações que a Atlética desenvolve. Então é uma ação de parceria mesmo. A Atlética ajuda a promover várias ações que a própria coordenação promove. Então, algumas ações, a coordenação não tem tanta chegada nos alunos que a Atlética vai lá e consegue ajudar. Mais do que promover festas e movimentar a vida social dentro das universidades, as Atléticas organizam campeonatos esportivos e ações sociais. Além disso, elas desenvolvem o lado profissional dos alunos, uma vez que funcionam como empresas, com hierarquia de cargos, funções e trabalho em equipe. Além da integração e da promoção de eventos, Kaique acredita que participar de uma Atlética faz os integrantes se desenvolverem na organização de eventos de forma geral. Para a galera, por exemplo, que gosta de organizar festa, é uma boa experiência. Aprende muita coisa. Mexer com planilha, por exemplo. A galera de marketing aprende a mexer com Photoshop, com rede social, interação de público. Aprende muita coisa. Matemática também, como falei, do Excel e tudo mais. Então, a galera sempre tem alguma coisa a ser desenvolvida. Tanto parte de organização, ajudar o pessoal e esse tipo de coisa.